Uma força-tarefa entre as secretarias estaduais da Fazenda e de Segurança, junto com o Ministério Público, já prendeu seis pessoas por diversos crimes entre sonegação fiscal, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. Além do balanço apresentado em coletiva de imprensa na sede do Ministério Público Estadual, áudios de conversas entre os envolvidos foram divulgados. Investigações apontam que as empresas, empresários e laranjas tenham causado prejuízo de mais de 4 milhões e meio de reais aos cofres públicos. Hoje foram ouvidos mais dois investigados que acabaram sendo presos hoje, se apresentaram e foram presos. Já estamos em análise das 26 buscas e apreensões, com análise do material obtido. Aguardamos amanhã para que os últimos três presos sejam presos ou se apresentem, para que sejam ouvidos também e que a gente possa confrontar as versões de todos os envolvidos. Nós estamos em diligências também para prender essas três pessoas e interrogá-las e continuar com diligências, cruzando dados bancários, fiscais, com aqueles interrogatórios para comparar aquilo que está sendo falado pelos presos e aquilo que nós realmente já temos no inquérito policial. Novos dados devem estar chegando também, como novas quebras de sigilo bancários e fiscais, além de bloqueio de bens e bloqueio de contas bancárias.